Então, a gente chegou nesse ponto aí através do descondicionamento, daquilo que a gente está chamando de lúcido desespero, desespero lúcido, que não tem nada a ver com a ideia que a mente carrega do que é desespero, não tem nada a ver com aquela ideia de uma pessoa neurótica aí, pulando da ponte, fazendo algum tipo de loucura aí, alguma neurose, não é nada disso. A gente está falando assim, de que é preciso chegar nesse ponto onde todas as ilusões findam. Por isso que eles falam a cultura, a esperança é a última que morre. E você vê que essa coisa aí, de não depositar esperança, quando a gente fala desespero é isso, não mais ficar depositando esperança nas doações psicológicas de fora. Eu tenho falado sempre que o cristianismo, no cristianismo você encontra vários apontamentos que vão mostrando esses momentos aí do processo de tomada de consciência da limitação dessa estrutura que surgiu pela cultura e que tem sua base no medo. Então, quando o cara percebe isso, ele não tem lucidez e sai buscando. No cristianismo tem uma parte que fala assim, maldito homem que confia em outro homem, que confia na força de fracos seres humanos, esses Jeremias. Então você vê, ali está mostrando isso, por quê? Porque não vai encontrar resposta ali. É estrutura versus estrutura. Você só vai encontrar a resposta dentro daquilo que você já conhece. É o condicionamento da busca, indo atrás de uma nova forma de condicionamento. Que não tem nova. E não tem uma resposta interna. Então, eu vejo que a mente, como ela se alimenta da esperança, essa estrutura se alimenta da esperança, que ela trabalha em função da auto-perpetuação. Porque ela tem esperança que ela vai conseguir uma resposta dentro daquilo que ela espera. Isso, exatamente. Tanto é que se você dá uma resposta que ela não se interessa, ela vira as costas e vai atrás de alguém que apresente algo daquilo que confirme o que ela está esperando. E assim, ela ganha tempo para ela. Isso. Na esperança. Por isso que a esperança é a última que morre. Porque enquanto a própria estrutura não percebe que essa esperança é ilusória, ela sustenta... Ela continua viva, em pé. Porque, vê, se tem esperança, atrás de esperança também tem o medo de que essa esperança não seja alcançada. É. Dentro daquilo, né? Então a esperança, ela mantém o medo ainda. Então se o indivíduo não percebe isso, ele não entra num estado de repouso. É, porque a esperança é como se fosse ali um ancorador, um apoio onde pudesse se segurar. Não. Tendo a esperança de que algo bom vai acontecer. Bom, entre aspas, dentro... E mantém ele sempre no tempo. Sempre no tempo. Então ela ainda continua amparada, né? Ela continua ali, se segurando, achando que vai vir uma resposta agradável a ela. Essa esperança só pode ser construída em cima do arquivo de conhecimento dele, que ele colheu no passado. Então ele colheu a esperança numa instituição, numa ideia de Deus, em algo. Então é ainda o passado se projetando para o futuro. E fica esse movimento e o cara não entra num estado de repouso, onde ele senta com a própria inquietude. E quem sabe a própria inquietude apresente o fim dar da própria inquietude. É, porque enquanto houver esperança, essa estrutura não morre, né? Ela está ali. Ela está amíngua, né? Ali, como fala na hora da morte ali, ela está... Agonizando. Agonizando, mas não morre. Porque tem a esperança de que vai acontecer algo esperado. Então aí você chega lá no cristianismo, você vê lá quando o cara fala assim, ó, tudo está consumado. Quer dizer, se a estrutura não consome toda a esperança dela, não tem a morte da estrutura. E quem sabe o renascimento desse estado de ser, antes da incubação dos condicionamentos. Porque você chega aqui nesse espaço-tempo sem condicionamento. O que existe é um condicionamento biológico do organismo. Isso existe. Há uma inteligência aí para a manutenção do organismo. Mas ele não tem condicionamento psicológico. O condicionamento psicológico vai começar a ser instalado pela família. Pela escola, pela educação, pela cultura. E aí o indivíduo vai agarrando esses condicionamentos devido à excessiva exposição aos mesmos. De ele olhar em volta dele e ver que está todo mundo seguindo a mesma cartilha, ele vai junto. É tanto que você vê que quando chega na adolescência tem um pouquinho de rebeldia, né? Porque já começa a questionar. Só que a maioria vai ser calado pela voz... A maioria dos adolescentes vão ser calados pela... Pela força do ajustamento. A maioria dos adultos que vão calar ele ali. Outra coisa que a gente vê... É um ou outro que vai continuar. Outra coisa que a gente vê também é que muitas vezes essa rebeldia, ela não é... Ela não tem uma lucidez ali. Não. Que apresenta algo. É, mas tem uma coisa por trás, né? Mesmo que seja uma rebeldia ali. É, mas vai para uma rebeldia também que aponta para uma ilusão. É. Que não produz uma mutação. Porque não tem pessoas ali para esclarecer e dar um norte ali para dentro do... Tá todo mundo perdido também. Tá todo mundo na doideira. Então fica isso, né? Então o que eu entendo é isso. Precisa chegar nesse estado, quem sabe nesse estado que é lúcido. É um desespero que é lúcido. É algo muito simples, assim, cara, eu já esperei disso. Eu tentei isso. Com toda a força do meu ser eu tentei. Mas não deu o resultado que prometia. O que gerou foi frustração. O vazio permaneceu, essa estrutura de medo continuou. Não teve libertação real. Não se manifestou uma clareza, uma mente extremamente clara, assertiva. Não apresentou isso. Então eu não espero mais daí. Por aí eu não vou mais. Essas ruas eu já conheço. Tá até no filme Matrix. Não vai por aí porque você já conhece. Não adianta esperar nada dessas ruas aí. Então o desespero é nesse sentido. É lúcido. Fala, cara, eu já tentei isso e isso não funcionou. Ah, o que funciona? Não sei. Não sei. Mas isso também não. Isso eu não vou. É claro que não funciona. Então, se se manifestar alguma resposta, eu venho aqui e compartilho. Mas aí é mais do mesmo. É claro. Tá? Obrigado.